O senhor é o expert, né? Mas fique tranquilo em perguntar, mesmo errando, não tem problema, deputado. O senhor pode concluir a pergunta e aí no final eu respondo. Não, a gente vai trabalhando, olha só, olha que interessante. Faça a pergunta completa, deputado, e aí eu respondo no final, acho que fica melhor. Não, não se furta, por favor, o senhor é o expert. O senhor está nos brindando com o seu conhecimento. Então, a pessoa imagina hipoteticamente que a vacina do Covid entra no programa de obrigatoriedade. As crianças, os bebês de seis meses em diante são obrigados a tomar a vacina. O ministro Flávio Dino já disse que vai disponibilizar a força da Polícia Federal por intermédio da espada da democracia, como ele citou. Eu, pelo menos, não vi em nenhum lugar sendo dito isso. Eu disponibilizo para o senhor a reportagem. Ele disse, eu vou disponibilizar para o senhor. Ele disse que vai disponibilizar...